Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fort Nelson, eu sou o Charles e hoje eu trago pra vocês todas as novidades da última atualização do capítulo 2, temporada 2. Eu espero que você esteja preparado, por sinal, dá like, se inscreve, isso ajuda demais a gente, ajuda o Clebinho, ele postou vídeo novo hoje aí graças a vocês, então mano, é nóis, fortalece e é claro, sem mais delongas. Bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês as novidades que saíram no último update do capítulo 2, temporada 2, tá? Eu não fiz o vídeo de manhãzinha, falei no Twitter inclusive, que foi pelo fato de que não saíram grandes novidades, cara, saíram mais vazamentos do evento final e aí eu acho que não valia um vídeo só sobre isso, mas agora a gente descobriu uma parada, é, agora que saiu esses desafios aí das 11 horas, né? Se você não tá sabendo, tem desafios novos valendo 120 mil de experiência, mais glider, mais picareta, então faça esses desafios aí, vai te ajudar a liberar mais skins douradas e tal. E tá rolando um bagulho que tem a ver com uma história do jogo e tal, e isso é legal de falar, eu vou contar aqui pra vocês, então metralha o like, se inscreve e vamos junto nessa, ó. Primeiro, eu tô com essa skin que é a skin nova, que parece ter a ver com a parada da tempestade, o que ele usa aqui nas costas parece que é um negócio que vai sair daqueles, daquelas bolas que estão mergulhadas ao longo da agência, ali, ao redor da agência, sabe? Então, daquele bagulho vai abrir e vai sair esse negócio que tá nas costas desse cara aqui, pelo que tá parecendo, tá? Mas, ok, o que mais? É... parece que o Midas estava... ele ativou aquela máquina, né, lá que tava no lobby. Quando você entrava ali na sala dos agentes e via a tela do Midas, tinha uma máquina no fundo e ela foi ativada recentemente, vocês mesmos me disseram isso nos comentários. E parece que essa máquina, na verdade, era um plano do Midas de controlar o tempo, a gente achava, né, os efeitos climáticos. Mas, na verdade, era uma máquina pra controlar a tempestade, né, o gás que tá aparecendo. E essa máquina tá meio que ficando maluca, esse é o boato, tá? E o que que isso faz, Jarjo, aqui? O que tem a ver isso daí? Mano, isso tem a ver que tá fechando umas safes, ó. Olha essa safe aqui. Completamente maluca, velho. Com umas safes completamente loucas, então pode entrar no Fortnite aí e jogar, que você vai ver, velho. A safe bizarra, olha isso. Vamos matar aqui os carinha aí, eu vou mostrar. Mano, mas bizarro, velho. O bagulho tá fechando de um jeito que você fala. What? Olha isso, olha essa safe. Ela já tá fechando, velho. Às vezes ela fecha e nem aparece no mapa, sabia? Na minha última partida não teve safe. Tipo, não fechou em nenhum lugar, tá ligado? Deu o contador, deu o que tava fechando e não fechou em nenhum lugar. Porque não... Era... Era... Tava, tipo, pegando o mapa inteiro, basicamente. Tá na Disney, menino. No resort da Disney, né? Ó, agora... Olha essa safe aqui. Tipo, mano, você nunca tinha visto uma safe assim, eu tenho certeza, velho. A primeira safe, completamente maluca. Então, assim, a tempestade tá toda zoada. E isso provavelmente vai ser o que vai causar aí o evento final da temporada. Que é um tufão, barra, tempestade, barra, raios, barra, char shop, barra, dá o like, barra, apoia com a tag show na loja de itens. Ah, se você não quer deixar... Ó, se você apoiar com a tag show aqui na loja de itens, mano, é confirmado que você entra no evento. Que não vai bugar o seu evento. Tá bom? Larguei, larguei. Vai arriscar? Melhor não arriscar. Nossa, char shop, que golpe baixo. Sim, velho. Eu só trabalho com golpe baixíssimo. E é isso. Tá caindo um drop aqui. O cara fugiu com o meu helicóptero. Esse é o estado da minha vida, velho. Um homem entra no meu helicóptero, rouba o meu helicóptero. Vai embora da minha partida. Me deixa aqui sozinho, velho. Numa safe toda zoada. Vai vir uma doze... Peraí, peraí. Alô? Isso, Neide? Tudo bem? Tudo ótimo. Me vê uma... Uma alg. Uma algzinha. Tá bom, alg tá bom. Beleza? Isso, beijo. Outro que tão me atirando aqui. Tchau, tchau, tchau. Ah, é incrível, né? Habilidade. Fora de gente. Fora de série. Porque a Neide é uma pessoa incrível, velho. Porque a Neide é uma pessoa incrível! Nossa, mano, eu vou te arregaçar. Eu questiono se isso daqui era player, né? Mas beleza. Não tem problema. Não tem importância. Não tem importância. Cara, e pelo jeito tá... Vou falar mais uma parada aqui importante. Não terão outros desafios. Não terão outras maneiras de pegar o banana. Não terão. Então assim, a Epic Games só se confirmou aí que eles são completamente sem noção. A Neide tá maluca. Eu tentei falar com ela. Ela falou que não tinha jeito mesmo. E é isso. Pelo jeito é isso, cara. Não vai ter uma maneira de você pegar aí o banana. Vamos pra agência lá, vai. Dá uma olhada na agência. É, mas basicamente são todas as novidades, cara. É isso. A gente sabe que vai ter um evento que é uma mistura de efeito climático com tempestade, com tufão, furacão e tal. É, a gente já viu que as nuvens estão se juntando. Provavelmente elas vão ficar todas em cima ali da agência. Vai ter uma parada de relâmpago, eletricidade, chuva, tufão, tudo misturado, beleza? É isso aí. Censura essa palavra mesmo, Cabinho. Porque o YouTube não gosta dessa palavra, né? Além disso, não tem mais desafios. Tem só esses desafios aí da agência, que eles são muito simples. E acho que é isso, cara. É isso que eu tenho aqui pra contar pra vocês. Na verdade, foram essas as novidades. Vai lançar também uma outra skin aí. Bota na tela aí, Clebinho. Essa skin. É, a gente não sabe bem o que ela vai ser. Se ela vai lançar no evento, se ela vai lançar na próxima temporada. E tem uma tela de carregamento gratuita. Bota tua tela aí também, Clebinho. E você pode dar pra um amigo seu, tá? Então é um presente gratuito que você envia. Eu agradeço inclusive ao fã aí que me enviou. Alguém me enviou aí nesse tempo que eu não tinha logado. E tamo junto, mano. É basicamente isso. É isso aí. Essas são the news. Tá. É... Tem uma silhueta também nessa tela de carregamento. Se você olhar. Do rosto de uma mulher. Que parece a irmã do Midas. A gente já tinha falado sobre ela em vídeos passados. E agora parece que ela reapareceu. Então, interessante. No mínimo interessante, né? Não sei o que eles estão querendo dizer. Eu acho que isso sim vai ter alguma coisa a ver com a história. Tô curioso. Ó, tem cara ali. Subindo ali. Vamos lá matar o cara, velho. Tem dois caras. Tem dois caras. Meus, meus. Pula aí, bebê. Pula. Pula pra mim. Pula pra mim. Vai. Tchau. 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 O cara pegou minha 12, velho O cara pegou minha 12, velho Nossa, eu tô cansado nos tiros, velho Tô tomando no aberto porque eu sou vida louca Não tenho medo de morrer É Carchoque, por que você tá fazendo isso? Sei lá, velho Nem me pergunto Procura, pelo amor de Deus Pedi pelo amor de Deus, cara Os caras não me deram Eu vou de pump essa aqui que eu tô afim de dar umas pampadas nos caras Bom, vamos fazer o seguinte Tô com 3 Eu vou pra aquela fogueira ali, né, mano Porque tô apanhando aqui nesse jogo Sei lá, tem uns jogos que a gente apanha mesmo É assim mesmo Já foi Nem pegou na cabeça isso Entendi nada Que isso? É tudo bot? É bot? Sei lá What the fuck? Véi Só o ringzão dos bots aqui, velho Beleza Eu tô tentando usar mais a Tomigan, mano Porque eu sei que vocês gostam da Tomigan E eu não costumo usar ela muito Ok, velho Tem pé de meu ali Tem pé de meu ali embaixo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pular aqui da tirolesa Cair no pad E ir pro outro pad E ir pro centro Será que dá? Perfeito Calculado, velho Passa por cima desse Olha que calculado, ó Já cai em cima desse aqui Presta atenção Presta atenção Que maravilha Olha que maravilha Desse a gente já vai pra lá E finaliza o cara, ó O cara tá fazendo uma base de Season 1 ali Coitado, velho Tá, tem mais cara ali Dois caras faltando Eu vou até pra lá, velho Nossa, que bala Cadê? 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 Epa Cadê o último cara? Será que é player? Será que não é player? A safe até que saiu suave, né? E fechou na agência Então mostra que talvez Comidas realmente esteja conseguindo Controlar Ó, o que eu falei É a minha Back Bling aqui Minha mochila Vai sair desse bagulho aqui Pelo que parece É o que dizem os boatos Tô tendo bastante pad aqui Em volta da agência, né? Vocês repararam nisso? Velho, eu não tenho a menor ideia De onde tá o último cara Mas ele tá escondido em algum lugar aí Que nem um Porcaria Ali, ó Vamos carimbar ele L2, L2 Lá eu nem sei Por que eu tô fazendo isso Eu tenho Rappler Mano, não era pra ter caído nisso Onde você for Eu vou grudado em você, meu amor Onde você cair A gente vai se amar Uhul Uhul Jeeeee Isso É isso aí, moleque Essas são as novidades da atualização O evento acontece no sábado Mais ou menos Três horas da tarde Então fique ligado Participe Vai ser um evento muito insano Eu vou anunciar algo muito legal no canal também Que vai rolar antes do final dessa temporada E é uma parada oficial da Epic Games Que a Tia Neide tá me contando Então Shhh Eu vou contar Shhh Você tá curioso? Shhh É pra você ficar curioso Porque é um negócio bem legal E único Então fica ligado aí no próximo vídeo do canal Tamo junto Obrigado a todo mundo que tá aqui De coração Agradecer lá nos stories Mas também queria agradecer vocês Obrigado por sempre assistirem a gente Por gostarem do nosso conteúdo Vocês fazem o nosso sonho possível Beleza? Tamo junto aí Obrigado Abraço pra você E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho